Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Volkswagen Fox 2022. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen Fox 2022 chega nas versões Connect e Extreme. E pode ser comprado nas cores Cinza Platinum, Prata Sargas, Branco Puro, Preto Ninja, O Vermelho Tornado O Volkswagen Fox 2022 chega com motor 1.6, com 104 cv de potência coetanal e 101 com gasolina. Faz em média 7,7 km por litro na cidade coetanal e 9,2 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,3 km por litro na cidade e 13,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas do Volkswagen Fox 2022 são Comprimento 3,86 m, entre-eixos 2,46 m, largura 1,66 m, altura 1,55 m. Tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 270 litros. Vem com freio a tambor na traseira. Rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas. Transmissão manual de 5 velocidades. Direção elétrica. Principais itens de série do Volkswagen Fox 2022. Versão Xtreme são Freios ABS e EBD. Computador de bordo. Killers. Piloto automático. Banco traseiro rebatível. Dois airbags. Quatro alto-falantes e dois tweeter. Alça de segurança. Escamoteáveis no quadro de teto. Isofix. Apoio de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura. Ar-condicionado com filtro de pólen e poeira. Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura. Chave com sistema de fechamento. Cinto de segurança automático de 3 pontos nos bancos traseiros laterais. Cinto de segurança dianteiros com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de carga. Cinto de segurança traseiro automático 3 pontos, inclusive o central. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade. Câmera para auxílio em manobra em marcha ré. Desembaçador do vidro traseiro. Espelho de retrovisores externo, eletricamente ajustáveis com função titidão do lado direito. Espelho de retrovisor externo com luz indicadora de direção integrado. Farol de neblina. Farol ex duplo com máscara escurecida. Friso de proteção laterais. Lanternas traseiras escurecida. Lavador e limpador do vidro traseiro. Limpador do parabrisa contemporizador. Longarinas do teto. Luz de leitura dianteira. Painel de instrumento com contragiros velocímetros. Marcador de nível de combustível. Para-choque na cor do veículo. Para-sal com espelho para motorista e passageiro. Sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som touchscreen. Composition touch. Ape connection. Spoiler traseiro. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto. Tomada de 12 volts. Travamento elétrico das portas com controle remoto. Vidros elétricos e volante de direção multifuncional em couro. O Volkswagen Fox 2022. Versão com Fortline. Sai a partir de R$ 62.490. Já a versão Extreme. Sai a partir de R$ 67.990. Então é isso aí pessoal. Eu quero ler a sua opinião. A respeito do Volkswagen Fox 2022. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários. O que você acha deste Volkswagen. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal. Para vocês darem uma olhada. É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo. Dá uma compartilhada. Inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube. Ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas. E vários modelos. Com muita variedade. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.